E aí, turminha, tudo bem? Faço votos de que vocês estejam começando uma deliciosa manhã. Nossa aulinha hoje vai focar na gramática, na parte gramatical. A gente vai iniciar o nosso estudo das orações. Professora, mas isso daí eu já estudei lá no oitavo ano. A professora Ronise já passou isso. Já, já passou. Mas no nono ano você vai ver novamente esse conteúdo. E lá no terceiro ano você vai ver de novo o conteúdo. Então não tem como fugir disso, tá? Então assim, eu sempre digo. O conteúdo que você já estudou numa série anterior, num ano anterior. Se você não assimilou 100%, é a chance que você tem para assimilar. Se você aprendeu, é a chance que você tem de revisar e praticar o conteúdo, tá bom? Então nada é perdido, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre orações. A primeira informação é a classificação das orações na língua portuguesa. Como que elas se classificam? Elas se classificam em orações coordenadas e orações subordinadas. E quando eu falo em orações coordenadas e subordinadas, pessoal, eu estou falando, claro, óbvio, de período composto. Então enunciados que têm mais de uma oração no seu elemento, tá? Se for uma oração única, não vai ter como ter oração coordenada, assindética e assindética. Oração principal e oração subordinada. Se a oração ela é única, só tem um verbo denunciado, então ela é uma oração absoluta, tá? Então quando a gente fala em oração, a gente fala em período simples e composto. Período simples e oração absoluta. Ok, tá lá, fica quietinha no canto dela. Período composto. Aí sim eu tenho orações coordenadas ou orações subordinadas. Tudo bem? Então vamos lá. Então partimos do princípio do período simples e composto. Revisei com vocês o que é oração absoluta. É aquela oração única. É aquele enunciado que só tem um verbo. Ok. Agora vamos para o período composto. Que é composto por orações coordenadas ou subordinadas. Então hoje nós vamos começar pelas coordenadas, tá bom? O primeiro conteúdo do estudo das orações do nono ano são as coordenadas. Então vamos lá. Vamos ao princípio. Classificação das orações coordenadas e subordinadas. Acabei de falar isso. Qual é a diferença entre uma oração coordenada e uma oração subordinada? Então vamos lá. A princípio nós temos duas diferenças. A primeira diferença é que no período de orações coordenadas, elas se dividem entre coordenadas assindéticas e coordenadas sindéticas. Tudo bem? Nas subordinadas não. Nas subordinadas elas se dividem em oração principal e oração subordinada. Então a primeira diferença é essa classificaçãozinha aí, tá? Oração coordenada assindética e sindética. Oração subordinada principal e subordinada, tá? Então a diferença é na nomenclatura. Muito bem. Além dessa diferença de nomenclatura, nós temos a diferença sintática. Qual que é? A diferença sintática é, na oração coordenada, não existe dependência sintática. Ou seja, quando eu tenho duas orações coordenadas, elas não são dependentes uma da outra. Em outras palavras, elas não exercem nenhuma função sintática. Como assim, professora? Eu vou explicar a subordinada para você entender a coordenada. Quando eu falo em oração subordinada, ela é subordinada à oração principal. Isso significa que ela exerce um papel sintático com relação à oração principal. Por exemplo, eu quero jogar bola. Eu quero é a minha oração principal, tá? Não, eu quero jogar bola não. Vamos dar um outro exemplo aqui que tem a conjunção. Eu quero jogar quando anoitecer. Tá? Olha só. Eu quero jogar quando anoitecer. Eu quero jogar é a primeira oração. A segunda oração é quando anoitecer. Essa oração, ela é introduzida por uma conjunção. A conjunção quando. A conjunção quando, ela é uma conjunção subordinativa temporal. Ou seja, ela exerce a função de um advérbio de tempo. Lembra lá quando a gente estudou advérbio no sexto ano? Então, aí ela tem a mesma relação com a oração principal que o advérbio tinha nas orações sintáticas daquele período. Lá no sexto ano. Indicava tempo. Tá vendo? Então, quando a gente fala em função sintática, a gente tá falando disso. A oração que exerce a função sintática, ela indica um objeto, ela expressa um objeto, ela simboliza, ela representa um complemento nominal, ela representa um aposto, ela indica tempo, lugar, consequência. Então, ela tá sempre indicando alguma coisa. Entendem? Isso é função sintática. Ela tem um papel muito específico. A oração coordenada não tem essa dependência. Tá? João chegou e Marcos saiu. João chegou, Marcos saiu. São duas ações completamente independentes. Se eu tirar a oração e Marcos saiu, João chegou, vai continuar tranquila, com sentido completo, não vai afetar essa oração em nada. Isso significa que elas não são dependentes uma da outra. Tá? Elas são completamente independentes. Tá bom? Então, essa é a diferença entre coordenada e subordinada. As coordenadas, elas são dependentes... Desculpa. As coordenadas não são dependentes umas das outras. As subordinadas são dependentes da oração principal. Tá bom? Vamos lá. De vez em quando eu dou uma engasgada, mas é pela falta de hábito de fazer vídeo. Tá bom? Não sou youtuber, né? Tem alunos que são youtubers, fazem vídeos pra internet. Professor não é. É muito difícil, né? Pra gente estar aqui na frente da câmera conversando com o computador. Então, às vezes, a gente dá uma engasgadinha. Tá bom? Então, relevem aí a falha da professora. Olha só. Coordenadas. Orações coordenadas. Eu já disse pra vocês que elas são divididas em orações coordenadas assindéticas e orações coordenadas sindéticas. Meus amores, assindética é uma palavra que tem... Eu já expliquei isso pra vocês, mas vou repetir. Ela começa com o prefixo A. Assindética. Ou seja, não sindética. Sindética vem de síndeto. Síndeto significa conexão. Então, assindética significa aquela oração que não começa por conjunção. Exemplo. Ela acordou cedo. Ela é pronome pessoal do caso reto. Não é conjunção. Então, ela acordou cedo é uma oração coordenada assindética. Certo? E oração coordenada sindética é aquela que começa com conjunção. Então, vamos ao exemplo? Ela acordou cedo e foi ao parque com as amigas. Olha aí. Por que, professora, que tem duas orações aí? Olha só. Vamos lembrar. Cada verbo estrutura uma oração. Então, acordou é o verbo da primeira oração. E foi é o verbo da segunda oração. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, eu tenho um período composto. Tá? Como eu tenho a primeira oração, não tem conjunção nenhuma, ou ela vai ser principal, se ela tiver uma oração subordinativa depois aí, uma oração subordinada, ou ela vai ser coordenada assindética. Então, vamos analisar a segunda oração. A segunda oração começa com E. E foi ao parque com as amigas. Por que, professora, que a segunda oração começa com a palavra E? Porque a conjunção vai iniciar a oração. Tá? É a conjunção que inicia, que introduz a outra oração. Tá? E a conjunção E, ela não pertence a nenhum tipo de oração subordinada. Ela pertence, sim, à oração coordenada sintética aditiva. Então, E é uma conjunção aditiva. Ora, professora, se eu tenho a segunda oração começando com a conjunção coordenativa aditiva, então é óbvio que esse período aí, ele tem duas orações coordenadas. A primeira coordenadas assindética e a segunda coordenada sintética aditiva. Tá? Porque não tem como eu ter uma conjunção coordenativa e ter na primeira oração uma oração principal. Não tem como. Se a primeira oração, ela não apresenta conjunção, ela só pode ser ou coordenada assindética ou principal. Eu só vou saber qual ela é a partir do momento que eu analisar a segunda oração. Se a minha segunda oração tivesse começado com uma conjunção subordinativa, a primeira oração seria a principal. Como a minha segunda oração começa com a conjunção coordenativa aditiva, então ela é oração coordenada. Então, a primeira oração também será coordenada. Tá bom? Muito bem. Vamos em frente, Brasil. Eu já sei... Até perdi o fôlego. Eu já sei que as orações coordenadas podem ser assindéticas ou sindéticas. As assindéticas não vão se classificar em tipos. Ela é só assindética e acabou. Mas as sindéticas, elas são sim classificadas. Antes da gente entrar nelas, eu coloquei exemplo aí coloridinho pra você. Tá vendo ali? Aproximou-se, vírgula. Observou tudo ao redor, vírgula. Nada disse. Nada disse. As três são assindéticas, tá? Porque nenhuma começa com conjunção. Embaixo, eu coloquei também coloridinho, mas eu acrescentei a conjunção adversativa, mas, e a conjunção aditiva, e. Então, ficou assim. Aproximou-se, e observou tudo ao redor, mas, nada disse. Aproximou-se, oração coordenada assindética, e observou tudo ao redor, oração coordenada assindética aditiva, mas, nada disse, oração coordenada assindética adversativa, tá bom? Então, é assim que a gente vai separar e organizar as nossas orações coordenadas, ok? Muito bem. Classificação das orações coordenadas. Olha lá. As coordenadas sindéticas, elas se dividem, se subdividem em cinco tipos. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Professora, eu tô careca de saber isso. Ótimo. Então, vamos só revisar pra quem sabe, tá bom? Então, quem tá com dúvida, é a chance de tirar as dúvidas, ok? Aditivas, indicam relação de soma, de adição, né? A sua pesquisa é clara e é objetiva. Eu cheguei e jantei, tá? Então, eu tô somando ali ações. Orações, adversativas, indicam oposição. Tentei chegar cedo, porém, não consegui. Olha lá. Tentar é uma coisa, mas não conseguiu. Então, são orações que se contradizem, se opõem, tá? Alternativas, elas expressam separação, exclusão, alternância, tá? Ou escolho agora, ou fico sem presente de aniversário. Então, eu estou ali, ó. Eu tenho que excluir uma ou outra alternativa, tá? Conclusivas, indicam conclusão. Presta atenção na conclusiva e na explicativa, que elas vão ter aí uma similaridade. A conclusiva, ela indica conclusão e eu costumo dizer que você pode utilizá-la na introdução da conclusão da sua redação, tá? Portanto, logo, pois, tá? Marta estava bem preparada para o teste, portanto, não ficou nervosa. Então, cheguei à conclusão de que ela não ficou nervosa, porque ela estava bem preparada. Explicativa. Expressam explicação, justificativa. Explicativa é fácil, porque ela se divide em três tipinhos só. Que, porque e pois. Então, não dá para errar, tá? Não demore que o filme já vai começar. Não demore porque o filme já vai começar. Não demore pois o filme já vai começar. Lembrando que, quando você utiliza uma conjunção, você pode substituí-la por outra conjunção do mesmo tipo naquela oração, tá? Se você puder fazer essa substituição, então, você está utilizando as conjunções corretas do mesmo tipo, tá bom? Vamos lá. Eu tenho uma adendo aqui sobre a conjunção pois. Então, vamos para a próxima página. A conjunção pois, ela aparece tanto nos tipos conclusivos, quanto nos tipos explicativos. Então, ela faz parte da conjunção coordenativa explicativa e da conjunção coordenativa conclusiva. Como que eu vou dividir? Como que eu vou separar? Como que eu vou analisar essa conjunção? Como que eu vou utilizar essa conjunção, se ela é a mesma conjunção nos dois tipos diferentes? Muito bem. A conjunção pois, se ela aparecer depois do verbo, significa que ela é conclusiva. Olha o exemplo que eu dei. O relógio é de ouro. Não enferruja, pois. Professora, mas tem uma vírgula depois de enferruja. Não tem problema, tá? Essa segunda oração aí, ela está separada da primeira pelo sinal de ponto e vírgula, tá? Mas, como pois, sozinho não é verbo, não pode ser considerada oração. Então, ela automaticamente se junta à expressão não enferruja. Não enferruja, pois, é a segunda oração. Como o pois, a conjunção pois, vem depois do verbo enferruja, então, fica claro que se trata de uma conjunção conclusiva, ok? Pois, antes do verbo, é conjunção explicativa. Olha o exemplo. Conseguiu a aprovação, pois estudou como nunca fizera antes. Então, vamos separar as orações para a gente entender. Conseguiu a aprovação, primeira oração. Pois estudou como nunca fizera antes, segunda oração. Aliás, desculpa, a segunda oração não. Pois estudou é a segunda oração. Como nunca fizera antes, terceira oração, mas daí já é um outro assunto. O meu problema aqui é pois estudou. Essa oração, ela traz a conjunção pois, antes do verbo ou depois do verbo? Antes, professora. Antes do verbo estudou. Como a conjunção pois vem antes do verbo estudou, isso significa que trata-se de uma conjunção coordenativa explicativa, ok? Então, vamos lá, revisando. Pois, antes do verbo, é explicativa. Depois do verbo, é conclusiva. Ok, meus amores? Eu não vou me alongar muito nessa aula, nós temos um tempo limitado, mas isso já foi falado para vocês e eu estou refalando porque nós vamos entrar nesse conteúdo novamente no nosso livro. E vocês precisam ter isso aí muito claro na cabecinha de vocês, tá? É um conteúdo muito importante, muito importante. Vai te acompanhar até o final do ensino médio. Então, você tem que estar com ele claro na sua cabecinha aí, tá bom? Meus amores, amanhã é feriado, dia 1º de maio. Um beijo. Curta o seu feriado. Eu sei que feriado com a gente presa em casa não tem a mesma graça, né? Mas, vamos fazer algo diferente amanhã. Colocar uma música, dançar, né? Fazer uma coisa que você não faz todo dia, tá bom? Faz uma aula de dança na sua casa, dança com o seu pai, com a sua mãe, sei lá, faz um piquenique no meio da sala, tá bom? Beijo, Deus te abençoe e até a próxima aula. Tchau, 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 tchau Obrigado.